Eu via ele como um menino mais novo, eu nunca me interessei por homens mais novos. Você deixou o cara numa saia justa fenomenal e aí eu falei, nossa, queria ser que nem essa menina aí. Como é que é o nome dela? Tata Werneck. Eu falei, nossa, eu sou muito fã dela, deixa eu mandar uma mensagem pra ela? Aí eu mandei, falando, oi, Tata, eu sou o Rafa aqui, tô trabalhando com o Gabriel, sou muito seu fã, acho você linda. Como, por exemplo, o nosso primeiro beijo, só através de beijo, né amor? Porque, amor, ela foi difícil aí pra avançar, hein? Dois meses. Eu demorei muito pra admitir que eu tava apaixonada por ele, eu falei, não tem como, não. Daí eu percebi que eu mesmo tinha preconceito em namorar um cara tão mais novo, até o momento em que eu descobri que eu tava com medo de assumir um amor que já existia. E aí Cara, o Rafa é um pai muito, muito maravilhoso, assim, eu tenho certeza que ela vai falar pra mim, cara, a mãe, tu mandou muito bem, eu vou falar, obrigada, querida. Tchau, tchau.